Para a gente ter uma voz harmônica, agradável e sem esforço, a gente precisa que essas pregas vocais estejam vibrando de modo harmônico também. Porque as pregas vocais é uma musculatura, não é? Exatamente. Pregas vocais e cordas vocais é a mesma coisa. É porque pregas vocais é mais técnico, né? Mas cordas vocais já fica mais popular, né? Mas é bom lembrar porque a gente... Não, de jeito nenhum. Por isso que eu digo aqui, e como cordas vocais é mais popular, as pessoas imaginam que a gente tem um monte de corda igual violão. E na verdade são duas pregas de músculo, como os outros músculos. Elas fazem assim, né? Bem assim. Quando a gente respira, elas ficam abertas, quando a gente fala, elas se aproximam. Elas ficam paralelas ao chão e o ar vem do pulmão, promovendo essa vibração. Mas elas vibram assim e assim. Então elas ficam abrindo e fechando, tocando uma outra. E se não tem esse muco que é natural, formado pela hidratação do corpo, a gente tem um padrão de vibração diferente. Então a qualidade da sua voz também vai ficar diferente, para pior. A água não cai nas pregas vocais, senão vai passar para o pulmão. Como eu falei, o ar está vindo do pulmão. Então se cai aqui, a gente engasga. Engasga. Essa água não caindo nas pregas vocais, elas não hidratam diretamente a prega vocal. Então a gente precisa hidratar o corpo inteiro, para garantir que as pregas vocais também estejam bem hidratadas. Receberão essa hidratação. Exatamente. Algumas alterações de prega vocal são congênitas. Então algumas crianças já nascem chorando. O primeiro chorinho, o roco. E essas alterações, elas provocam, lógico, né? Essa roquidão. Algumas, ao longo do crescimento, porque à medida que a criança cresce, a corda vocal também cresce. Então algumas se desfazem ao longo desse alongamento da prega vocal. Mas é preciso ficar atento, Serginho, porque as crianças gritam muito. E hoje, mais ainda, porque a gente está imerso num mundo tão cheio de informação, que a gente precisa competir com essas informações. E as crianças acabam gritando muito. Eu, quando busco minha filha na escola, eu fico impressionada. Porque eles estão naquela euforia, já passaram o dia, já brincaram, querem continuar brincando. E é uma gritaria. E faz aquele eco, e aí quanto mais grita, mais a outra vai gritar, porque tem a competição da própria gritaria. Sim, verdade. E o grito pode provocar um nódulozinho na prega vocal, que é o calo. E aí a gente precisa olhar também. E a tendência, quando a gente quer fazer esse volume aumentar, é usar uma força da musculatura extrínseca da laringe. Então a gente gera tensão com uma musculatura que não é a responsável por fazer o fechamento da prega vocal. O combustível da voz é o ar. Ele vem do pulmão. O músculo mais forte da respiração é o diafragma. Então, quando a gente tem que fazer um som mais forte, por exemplo, a gente vai chamar a atenção da criança. Ela está longe. Você está vendo que ela está correndo um risco. Está perto da janela, de uma piscina. Você vai gritar? Vai gritar. Não tem jeito. E aí a tendência da gente é fazer com essa força aqui. O que a gente deve fazer é usar a força do diafragma. Por quê? Ele vai mandar o ar com mais força. Então você consegue uma aproximação maior das pregas vocais. Em vez de fazer um encontro de modo negativo com as pregas vocais, você usa uma força de um músculo que é muito maior e muito mais poderoso. Todos podemos cuidar da nossa voz, porque ela é ferramenta. Ferramenta de sucesso. Mesmo que você não seja um profissional da voz. Ela é ferramenta que a gente usa para conversar em família, para estarmos socialmente inseridos com os nossos amigos, no nosso trabalho. Profissionalmente, eu posso ser um técnico de eletrônica. E ainda assim a minha voz é que faz com que eu seja um profissional ouvido, reconhecido. E a gente busca reconhecimento. O tempo todo. O tempo todo. E a voz, então o que a gente precisa fazer? Primeiro, evitar competição sonora. Se eu estou numa festa, se eu estou num restaurante, o ruído ali é muito grande. Então, a gente está numa mesa grande, por exemplo, e a gente quer conversar com quem está lá do outro lado. Vai lá, chega perto e fala perto daquela pessoa para evitar essa competição. Segundo, hidratação. Principalmente nesses meses secos. Beber bastante água. Água não é bom só para a voz. É bom para o corpo inteiro. Comer uma maçã. Maçã é a distringente. Então, faz bem para o trato vocal. Limpa o trato vocal. Evitar abusar da voz. Esse abuso é falar demais, sem deixar o outro falar. Então, vamos praticar a escutatória. Vamos ouvir o outro. Respeitar a anatomia, né? Dois ouvidos e uma boca. Escuta mais e fala menos. É isso aí. Quando for um jogo, nessas discussões acaloradas, evitar também fazer aquele impacto muito forte. Apesar da emoção estar ali, só lembra. Usa a força do diafragma. Empurra essa barriga para dentro e faz a força ali, né, Serginho? Não é para deixar de ter emoção, não é para deixar de torcer pelo seu time. Mas, na hora, lembra que sua voz é a sua ferramenta. Amanhã você vai precisar dela. Então, usa a barriga forte para dentro, empurra o ar e aí solta o seu grito, solta a sua emoção. E cuidar das emoções, Serginho. A gente adoece a alma e a voz é o espelho da alma. Então, procure se relacionar bem, selecionar as palavras que você vai dirigir ao outro, né? E praticar a escutatória. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.